Você vai mesmo? Você não acha que já não pagou o suficiente por seus pecados? Mesmo depois de se vingar, continuou a se machucar e a se culpar, Toguro? Já não é o suficiente? Engano seu. Eu finalmente consegui desapegar. Eu consegui manter o meu foco de buscar mais poder. Eu respeito e agradeço pelo que aconteceu. Mentira! Quem cai, me deixe em paz agora. Mas diga ao Koema que o Yusuke Urameshi vai ficar muito mais forte. E se ele não tomar cuidado, vai acabar igual a mim. Então, no fim de tudo, está preocupado com seu adversário? Você é mesmo um grande idiota, Toguro. nem a morte vai curar você. Eu sempre dei muito trabalho, não é? nenhum erro, sim. Legenda por Sônia Ruberti